Nemias foi o copeiro do rei persa Artaxerxes I e posteriormente também foi o governador de Jerusalém responsável por reconstruir os muros da cidade. O meu nome é Daniel Conegeiro e neste vídeo você conhecerá a história de Nemias na Bíblia. A história de Nemias na Bíblia está registrada no livro que traz o seu nome no Antigo Testamento. Esse livro é a única fonte de referência que nos ajuda a saber mais sobre quem foi Nemias. Mas ele nos fornece detalhes importantes para que possamos compreender a atuação desse homem levantado por Deus para executar um trabalho tão importante no período pós-cativeiro babilônico. Nemias era filho de Ecalias e fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Após a queda do Império Babilônico diante do Império Medo-Persa, Nemias aparece na narrativa bíblica com notoriedade. O nome Nemias significa o Senhor Consolou. O fato de o texto bíblico não fazer nenhuma menção sobre a esposa ou sobre os supostos filhos de Nemias tem levado muitos intérpretes a sugerirem que talvez ele possa ter sido um eunuco, porém não há nada conclusivo sobre isso. Na corte persa, Nemias possuía um cargo muito importante e de grande responsabilidade, pois ele era o copeiro pessoal do rei persa Artaxerxes I. Isso fazia dele um membro da corte real que possuía grande influência e prestígio devido a sua proximidade com o rei e a confiança que ele destrutava, já que seu trabalho não envolvia apenas escolher o vinho do rei, mas evitar que ele fosse envenenado. Mas sem dúvida o que a Bíblia destaca na história de Nemias é a sua preocupação com Jerusalém. No vigésimo ano de reinado de Artaxerxes, Nemias recebeu notícias sobre a situação caótica de Jerusalém e a miséria de seu povo. Além disso, ele também ficou sabendo que os muros da cidade estavam destruídos e seus portões estavam queimados. Isso fez com que Nemias ficasse bastante angustiado e ele jejuou e orou pedindo pela misericórdia de Deus. Um tempo depois, enquanto Nemias servia na corte, o rei persa percebeu a tristeza no semblante de Nemias e lhe perguntou qual era o motivo de sua tristeza. Nemias explicou seu problema ao rei e conseguiu dele a permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade, além também do material necessário para tal empreendimento. O texto bíblico, inclusive, deixa bem claro que tudo isso aconteceu porque a mão de Deus era com Nemias. Então, após obter a autorização necessária, Nemias partiu para Jerusalém. Naquela época, os muros e os portões de uma cidade simbolizavam sua força e dignidade. Daí se percebe a importância do trabalho pretendido por Nemias. Ele foi nomeado como governador da província de Jerusalém. Mas a Bíblia também descreve o interesse do rei persa no retorno de Nemias. Então, inicialmente, foi estabelecido um prazo para que Nemias cumprisse a tarefa e depois retornasse ao palácio. Nemias levou consigo todos os documentos que garantiam a legalidade de suas ações. Porém, mesmo assim, ele precisou enfrentar grande oposição. Na verdade, desde os tempos dos reinados de Ciro e Dário I, houve muita oposição contra a redificação de Jerusalém. Essa perseguição aos judeus também foi vista nos reinados seguintes, como no reinado do rei Açoeiro e também no reinado do próprio Artaxerxes I. A grande oposição contra o trabalho de Nemias partiu da parte de Sambalat, o honorita, Tobias, o amonita e Gessen, o arado. Esses homens poderosos e astutos tentaram a todo custo prejudicar Nemias. Essas três pessoas, juntamente com seus aliados, afligiram insultos e zombarias contra Nemias, arquitetaram ataques armados contra ele, planejaram uma emboscada para capturar Nemias e fazer-lhe mal, plantaram notícias de que o motivo real da reconstrução dos muros era uma suposta rebelião dos judeus contra a Pérsia e, inclusive, tentaram induzir Nemias ao erro, fazendo com que ele pecasse por entrar num lugar que só era permitido aos sacerdotes para que, assim, pudessem infamá-lo desacreditando-o diante do povo. E como se não bastasse a forte oposição externa, Nemias também precisou lidar com a oposição interna, causada especialmente por problemas econômicos e sociais que levaram a população de Judá à beira de um colapso. O contexto histórico daquele momento explica a razão dos problemas internos. Judá estava isolada comercialmente e os trabalhos no muro fizeram com que a produção de cereais caísse, já que os camponeses estavam envolvidos na reconstrução. As condições climáticas também agravaram a crise de alimentos e somava-se a tudo isso o fato de que os últimos administradores haviam explorado a população. Tais condições fizeram com que muitos hipotecassem suas propriedades ou tomassem dinheiro emprestado, tanto para comprar alimentos como para pagar os altos impostos. Mas apesar de toda a oposição que, durante um tempo, conseguiu atrapalhar as obras de reconstrução, Nemias se mostrou um grande líder que, com muita habilidade, conseguiu prover a organização e a motivação necessárias para que o trabalho fosse concluído. Nemias soube interpretar muito bem as ameaças externas, ele foi prudente para não cair em ciladas e soube gerir os problemas internos. Então, após 52 dias, entre agosto e setembro de 445 a.C., a obra de reconstrução dos muros foi concluída. Quando o trabalho foi finalizado, Nemias tomou algumas ações para melhorar a vida em Jerusalém. Ele estabeleceu alguns funcionários e lhes delegou autoridade para que pudessem contribuir com um governo mais justo naquela província. Nemias também implementou uma estratégia de proteção da cidade ao ordenar que um entre dez judeus deveriam residir dentro dos muros da cidade. Ele trabalhou para corrigir vários abusos que existiam no meio do povo através de um programa de reformas. Nemias teve grande participação na revitalização da adoração em Jerusalém, santificando a nação ao conduzi-la a uma renovação da aliança através da leitura e exposição da lei feita pelo sacerdote Esdras, da confissão dos pecados e do julgamento em que o povo se comprometeu em guardar os mandamentos da lei. Nemias também se preocupou com a celebração das festas judaicas, sobretudo a festa dos tabernáculos. As reformas de Nemias também incluíram um melhor apoio ao sacerdócio e a purificação do templo, a separação dos estrangeiros a fim de que a corrupção religiosa e a idolatria fossem evitadas e a conscientização acerca do erro quanto ao casamento misto. Mas não é possível afirmar com exatidão quanto tempo durou o período de liderança de Nemias. Isso porque provavelmente esse período foi intermitente. Como já foi dito neste vídeo, sabemos apenas que inicialmente seu período de liderança em Jerusalém teve um prazo fixo estabelecido, começando no 21º ano de Artaxerxes I. Talvez esse prazo tenha sido prolongado devido às demandas em Jerusalém. Depois, nós somos informados de que no 32º ano de Artaxerxes, Nemias retornou à Babilônia para ir ter com o rei e ao cabo de certo tempo, ele conseguiu nova liberação para voltar a Jerusalém. O problema é que não se sabe quanto tempo durou esse período em que Nemias esteve ausente de Jerusalém. Também é interessante saber que, pelo menos durante algum tempo, Nemias foi contemporâneo de outros personagens bíblicos importantes, como Esdras e o profeta Malaquias. Outra questão muito discutida é sobre a relação entre os ministérios de Nemias e Esdras, sobretudo no que diz respeito a quem chegou primeiro a Jerusalém. A tradição sempre afirmou que foi Esdras o primeiro a chegar em Jerusalém, mas algumas interpretações modernas tentaram contestar essa afirmação invertendo essa ordem. De qualquer modo, o conteúdo do livro de Nemias aponta para a sugestão mais tradicional e é amplamente aceito que Esdras foi o primeiro a chegar a Jerusalém. Mas Nemias e Esdras aparecem juntos em algumas ocasiões, como na leitura da lei e na dedicação do muro da cidade. Por fim, nós podemos concluir o nosso estudo falando sobre o exemplo de Nemias. Nemias foi sem dúvida um homem de caráter. Ele é descrito na Bíblia como uma pessoa de oração e Deus abençoou seu trabalho poderosamente. Nemias era um líder talentoso e carismático que expressava um patriotismo inspirador. Nemias era íntegro, rígido com relação à justiça e demonstrava grande humildade, bondade e piedade. Ele possuía uma fé verdadeira no Deus de Israel e era especialmente comprometido com o zelo pelo culto ao Senhor. Diante de tantas afrontas e perseguições, é inegável que Nemias foi um homem determinado, concentrado, dedicado e persistente. Por ser um líder nato, ele conseguiu transmitir tais características a ponto de formar um grupo que, juntamente com ele, não desistiu da obra que deveria ser realizada. Então, com base na história de Nemias, nós percebemos que ele era uma pessoa de ação e, impulsionado por sua fé, ele não ficava apenas esperando que algo sobrenatural acontecesse. Antes, ele se esforçava para fazer o que tinha que ser feito. Quando estudamos sobre quem foi Nemias, certamente podemos enxergar que ele foi um homem de Deus, levantado estrategicamente no momento certo para cumprir a tarefa que lhe foi comissionada. E se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar todas as notificações para você não perder mais nenhum conteúdo como este. Deus abençoe sua vida.